Olá, criançada! Oi! Oi! Hoje iremos falar sobre educação no trânsito. Oba! Oba! E para começar, eu vou perguntar a você, Alfredo, o significado das cores do semáforo de veículos. Você sabe me dizer? Eu sei, professora, eu sei. A cor vermelha significa que os veículos devem parar. Já a cor amarela significa que os condutores devem prestar atenção e aguardar mais um pouco. Já a cor verde significa que os veículos podem seguir seu percurso. Acertei, professora? Acertou, Alfredo! Parabéns! Você aprendeu direitinho. Mas agora é sua vez, Catarina. Eu quero que você fale sobre a faixa de pedestre e explique o significado das cores do semáforo de pedestre. Claro, professora! No trânsito, o pedestre tem prioridade e a faixa é um lugar seguro para ele. Mas temos que prestar bastante atenção aos dois bonequinhos. Quando o bonequinho estiver vermelho, significa que devemos esperar na calçada. Quando o bonequinho fica verde, o pedestre pode atravessar a rua. Sempre com muita atenção, olhando para a esquerda e para a direita. Parabéns, Catarina! Parabéns, Catarina! Você merece um novo beijo! Por hoje é só, crianças! Ficamos por aqui e... Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Na rua Preste atenção aos carros, motos e bicicletas Cada um deve ocupar o seu lugar Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre Quando você for atravessar uma rua Fique bem ligado e sem distração Se o bonequinho ao verde estiver aceso Deixe alucinar, você pode atravessar Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre Olhe de um lado, olhe do outro Olhe de um lado, olhe do outro E só atravesse na faixa de pedestre